Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de Horizon Forbidden West aqui pra vocês. Várias máquinas ali embaixo, hein? Veja só, onde estamos aqui na mansão da Tilda. Então, galera, a gente finalizou uma história principal no episódio passado e a gente se viu aqui na mansão da Tilda, conversando com ela, adquirindo uma nova aliada. O episódio tá aqui no cardzinho aqui em cima, caso vocês perderam, tá? Mas a gente vai dar uma explorada aqui e depois a gente vai voltar pra base pra continuar aí as missões principais, beleza? Vamos ver o que tem aqui, né? Na mansão da Tilda. Quem sabe tem algo aqui pra gente fazer, algo pra gente pegar. Aqui eu acredito que seja pra voltar. Eita porra! Interessante, interessante, galera. Baterias de Horus. Eloy, todas as plataformas de combate faz BOR 7. Horus incluem, por padrão, células PM no arsenal delas. Pen. Não deve ser difícil adquirir e utilizar uma delas, mas daqui a pouco falamos sobre isso. O maior problema é a ativação, exceto em circunstâncias extraordinárias, tais como a interferência do Hades que vocês enfrentaram no ano passado. Todas as munições dos Horus estão inertes, pois foram desativadas pelo regime de descriptografia da Minerva, nos séculos 21 e 22. Para tornar esses PMs, PENS, uma munição real, precisamos resolver esse problema. Projetei uma forma de dizer isso sem causar implicações perigosas. Um código sobre medida que ativará todos os dispositivos nos arredores e apenas nos arredores. Já o transferi para o seu foco. Você só precisa enviar. Use alguns dos receptores de comunicação do Zero Dawn, aqueles que vocês costumam chamar de pescoções. Já marquei um para você que está localizado em uma região central. O meu sinal será transmitido automaticamente. Todos os Horus em um raio de 500 km que tenham algum PEN serão ativados. Agora vamos à utilização. As unidades Horus criavam os PENS nos terminais de fabricação, depois os acoplavam aos membros apendiculares multiuso ou tentáculos, como preferem dizer. Como as células eram projetadas para ser desacopladas posteriormente em ataques contra inimigos, as articulações provavelmente serão bastante leves. A única forma de controlá-los será pelo ar, mas me parece que você já resolveu isso. Quando chegar perto, você conseguirá removê-lo com um puxão mais forte, para arrancar qualquer possível corrosão ou ferrugem. Não há necessidade de preparar a célula. Elas já foram projetadas para acionamento do impacto. Quando conseguir uma, basta soltá-la na área desejada. Aposto que a regala e os lacaios dela apreciarão a experiência. Desejo-lhe todo sucesso, Tilda. Cara, avanço no plano aí, né? A gente vai conseguir derrotar os Zeniths quebrando a armadura deles e também já ir para cima da regala logo mais. Vamos subir aqui, galera. A gente tem, eu acho que uma flor metálica aqui por cima. Vamos dar uma conferida. A gente dá para, né? Dá aquela exploradinha de leve aqui, galera. Isso aí é padrão. Deixa eu me ver. A gente pode saltar lá para o lado. Beleza. Maravilha. Aí, agora aqui. Ué. Será que vale a pena eu cair ali? Não vale não, né? O que temos por aqui, então, galerinha? Cara, como é que eu chego naquela flor metálica por aqui? Eu fiquei curioso. Fiquei curioso, mano. Como é que eu chego na flor metálica? Eita, porra! Quero cair. Calma aí, gente. A flor metálica está ali. Como é que eu chego ali, velho? Aqui por cima, talvez? Não, aqui por cima é onde a gente estava. Bom, eu posso simplesmente também planar até ali, né? Mas eu quero ver se não tem nenhum buraco aqui, alguma coisa assim. De algum caminho que a gente não conhece. Ó, por exemplo, aqui, ó. Dá para a gente descer. Eita, porra! Olha os monstros ali, mano. No pátio. Estou no pátio da Tilda, tá ligado? Doideira, cara. Doideira. Eu estou com receio de descer aqui, galera. E ser... Bom, vamos lá. Não dá nada também. Se for, se for, foi. Vamos analisar aqui a situação. Banheiro. Ah, aqui, ó. Um ponto de acesso. Retrospectiva Rotterdam 2033. Cyber-ataque do grupo de extrema-direita anti-imigração. A ação da pureza Europa reverteu instruções-chave das novas barreiras anti-tempestades da cidade. O que nos deixou totalmente vulneráveis durante um devastador ciclone extratropical. A enchente tomou conta em poucos minutos e fez a cidade desaparecer totalmente da face da terra. Eu fui uma das pessoas que teve sorte contra a sobrevivente Tilda, Vandermeer, que tinha 8 anos de idade no momento do ataque. Minha família tinha recursos. Tínhamos um cofre totalmente impermeável, onde guardávamos nossos bens mais valiosos. Meu pai me trancou lá e disse que ia procurar a minha mãe. Fiquei lá esperando em silêncio enquanto a água subia. E eu rezava a todo instante pros meus pais voltarem. Mas eles nunca mais voltaram. Por mais trágica que seja essa história, Tilda realmente teve muita sorte. A enchente matou os pais dela, mas também matou mais de 100 mil pessoas, dentre os quais aproximadamente 40 mil eram refugiados climáticos de... Tá, 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 tá. Cara, Rotterdam é na Holanda, né? É uma cidade na Holanda. Então a Tilda é holandesa mesmo. Eu imaginei por conta do sobrenome, né? O Vander. Geralmente é um sobrenome holandês quando tem o Vander. O Vander. Por incrível que pareça aí, né, galera? Cara, como é que eu chego na flor metálica ali do outro lado, velho? Eita caramba! Cara, como é que eu chego ali, velho? Doideira, gente. Vou ter que arranjar aqui agora uma entrada ali, ó. Pra gente descer. Aqui é onde eu desci antes, né? É parecido, na verdade. Quem sabe eu esteja... Deixando algo passar aqui também, mano. Vou ver por aqui, ó. Quem sabe tem uma entradinha. Caralho, mas aí agora fodeu. Por que que ela se soltou, velho? Ah, mano. Ah, mano. Por que que ela se soltou, cara? Não, não vai chegar. Tem que subir de novo ali, velho. Caindo nos buracos aqui, gente. Tô sofrendo, tô sofrendo. Isso vai atenuar a queda. Tá, mas não era bem onde eu queria vir, né? Enfim. A gente tem mais um arquivo ali, ó. Enigma do E-City e da Sterling Malkit. Tudo para ser a nova onda do momento. Uma aquisição aguardadíssima de ninguém menos que uma historiadora da arte que passou a liderar a vanguarda da tecnologia. Consciência de ponta e ainda em uma excelente narrativa. O aplicativo se chamava E-City. Sigla que significa Young Christ in the Temple. E remete ao quadro Jesus entre os Doutores. Famosa falsificação de Vermeer. A partir da criação de imagens holográficas perfeitamente escaneadas das camadas de uma pintura, o aplicativo consegue identificar falsificações com um nível de precisão inédito. No entanto, os executivos da Sterling perceberam que a capacidade do programa de identificar padrões não se estringia apenas ao mundo artístico. Porém, iria servir para segurança, contra vigilância ou autenticação digital e também seria revolucionário nesses mercados. Por isso, aceitaram pagar uma quantia bilionária por ele. E o contrato virou notícia em todas as mídias da tecnologia. Dois anos depois, o projeto estava em colapso total, repleto de ações na justiça, incriminações e acusações de sabotagem. O que será que havia acontecido de errado? Quem havia sido responsável? E o mais importante, o que acontecera com a famigerada tecnologia do aplicativo, que diziam ser poderosíssima, mas acabou sendo chamada de Fraude Vaporware pelos executivos arrependidos e arrependidos. E a gente não tem a finalização ali, né? Do arquivo. Ah, caramba! Galera! Agora eu vou conseguir, viu? Agora eu vou conseguir! Agora não tem mais erro. A gente tem que vir aqui fora. Aí a gente vem pra cá. Era pra cá, não era? Isso, pra cá. Aí temos aqui, ó. Vai descer na beiradinha, véi. Aê, galera! Aê, galera! Não, calma! Estala o módulo agora. Acabou pra flor metálica. E aí a gente libera aqui, né? Maravilha! E era só isso que tinha aqui, véi. Tá de brincadeira, véi. Tá de brincadeira, mano. Eu achei que ia ter algo mais especial ali. Mas enfim, então. Vamos voltar pra base, que agora eu fiquei chateado, véi. Agora eu fiquei chateado, galera. Deixa o like aí no vídeo, se você não deixou ainda, que é muito importante pra apoiar o conteúdo aqui, galera. E vamos, que vamos! Ué! Ah, tá ali o acampamento. Fiquei pensando, cara. Não era o acampamento que tinha aqui? Só que, porra, véi. Vamos pro outro lado ali, que é mais fácil, né? Foi erro meu. Eu devia ter clicado ali direto. E fazer escalar aqui, mano. O que eu vou escalar, véi? Tenho bolsas de viagem rápida. Saiu na porta do bagulho, véi. A demora do loading é bizarra, né? Que eu tava do lado. Ih, que bagulho louco, mano. Ih, ó! O Vaur morreu! Eita, que tristeza. Que tristeza, meus amigos. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora, então. A Zou deve tá acabada, véi. Quando você é ferido, tem que revidar o golpe. Tirar sangue. Aí! Será que eu posso ter um minuto pra chorar pelo meu amigo? A Regala vai aniquilar a minha tribo pra destronar o Recaro. Os Sinites tem Beta e Gaia. Não é hora de sentar e chorar por quem se foi. Kotalo tem razão. Devemos lutar. Tá certo. E a gente faz o que, hein? Encara todos os rebeldes juntos? Sem mencionar os Sinites. O que a gente pode fazer? Avançar contra a base deles? Mais ou menos isso. Zor. Depois que perdemos contato, reagrupamos e fomos ao Gêmini. O que houve? A gravação que vimos no foco do Vral acabava quando aquele Zinite Eric... Os Zinites rastreavam o Hefesto. Quando a Gaia o capturou no Gêmini, viram onde a gente tava. Depois que eu volto em todo e tê-los, levaram a Beta e a Gaia. Eu só sobrevivi porque uma Zinite se virou contra os outros pra me salvar. Uma Zinite? Bem... Pelo menos não te perdemos também. O que fazemos agora? Nós vamos derrotar os Zinites e trazer Beta e Gaia de volta. Mas antes, vamos deter a Regala. Como? Lá no Gêmini, a Beta me deu... Algo. Tem uma coisa que eu preciso fazer pra que isso funcione. Poderia dar um fim à matança. Dizem que a Regala tá agitando as tropas pra um ataque total no bosque. Ah, o Pen é só pras tropas da Regala, mano. Eu viajei antes, eu acho, mano. Eu sei. Falei besteira. O Pen é pras tropas da Regala. Agora eu lembrei. Ajude o Recaro e fique de olho no céu. Vai ser épico, cara. Vai ser épico demais. O resto de vocês? Façam os preparativos necessários, melhorias, suprimentos, o que seja. Em pouco tempo, vamos partir pra cima dos Zinites. Oh, delícia! Beleza. Ótimo. Maravilhoso. Beleza. Tá. Galera, pegar uns itens aqui, né, que a gente tem aqui. A gente teria aqui alguns papos pra conversar aqui com os nossos amigos, né? Vamos ver se tem alguma coisa do terminal que dá pra gente fazer. Não dá nada. Suave. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos conversar com eles. Depois a gente vai falar com a Zoe. Inclusive, a gente tem uma missão aqui, né? Uma alva. Vamos lá. Achei que você estava indo enfrentar uns Tenex. Só queria ver como você está antes. Não se preocupe comigo. Eu estou só juntando as peças, como todo mundo. Estarei lá quando precisar. Nunca duvidei disso. Ah. Bom. Estou feliz que voltou. Eu também. Sei que odeia esperar, mas... Vou pedir que fique aqui mais um pouco. Se não tem outro jeito, não tem. Você está bem. Não perdemos só o Val. A Beta se foi. Quase pirei quando percebi que minha irmã tinha sido levada pelo Durval de volta ao Solar. Vou trazê-la de volta. É o que importa. Entendido. Acha que... a Zoe vai ficar bem? Não tem quem fique bem depois de perder uma pessoa amada. Mas ela está lidando com isso melhor do que eu lhe daria. E isso nos ajuda a manter a calma. O que houve com o seu ombro? É, dói um pouco. Talvez muito. O que você fez? Ué. Eu tirei uma... Meu Deus do céu, não é possível. É, acho que essa não foi uma boa ideia. Estava curioso para ver se aquele braço novo dele era tão forte quanto parecia. Pelo jeito era mesmo. E o que é isso, galera? Preciso ir embora. Melhor chegar lá antes que o Kotalo tente enfrentar o exército da Regala sozinho. Tá. E me faz o favor. Não desaparece de novo. Farei o possível. Mano, eu... Eu não quero falar com a Alva porque quem sabe a gente desencadeia a missão que ela tem ali, velho. Então eu vou ir direto falar com a Zoe, mano. Vamos lá, gente. A gente deixa para depois, né? As missões secundárias, eu quero fazer a principal aqui nesse vídeo. Quero seguir aí. Caramba, já tinha essa parte aqui, velho? Ou ela fez agora por causa do Varl? Eu estou aqui, Eloy. Caramba. O bonito lugar, né? Nós vinhamos aqui... Ah, o jardim deles. Às vezes eu só precisava de ar. Outras só ficávamos... Lá sentados. Vendo o amanhecer. Então, quando voltamos do Gémini, considerei que este fosse o melhor lugar para ele. Agora ele vai sempre poder ver só Nora e... mais a leste, as terras sagradas Nora. Ele teria gostado. Ele falava muito da irmã, Vala, que ela colhia as flores douradas favoritas dela para amarrá-las na lança. A mãe deles dizia que era fútil, mas... Vala era teimosa. É, ela parecia ser mesmo. Não foi fácil. Mas consegui achar a flor. Colhi as sementes. Olha aí. Que legal. Vai plantar agora. Verdes galhos secam A raiz na neve morre Da semente vem a vida Tal qual o rio corre Legal, cara. Da morte Floresce nova vida É assim para a Terra? É assim para nós Ela tá grávida, mano! Vou ser mãe Meu Deus! Eu ia contar pra ele quando voltasse do Gémini Mas não Um dia Vou trazer nosso filho Para visitar Mano, isso é clichê Para caralho Mas foda, né? E ver o amanhecer Legal demais Nunca disse para ele Obrigada Por salvar minha vida Claro, mas também Por não desistir De mim Ele sempre soube Adeus, Val Eu prometo Cuidar dos dois Caramba, velho Eu Vou voltar aqui Quando puder Mas por enquanto Preciso ir até o terminal De fabricação Para instalar a nova conversão Na minha lança E aí vou usá-la Num Heliodo E preparar uma entrada Que vai ser inesquecível Para regá-la Tá Monte a conversão De Heliodo O que acontece Se a gente sentar aqui Com o Varro? Entendi É só uma homenagem mesmo Legal, legal Galera Para onde que a gente Tem que ir então? Na base Montar a conversão Do Heliodo Deve ser lá Naquela mesa Que a gente sempre vai, né? Das conversões e tal Deve ser por lá Pô, legal demais, mano Esse momento ali Ah, e a Azul Tá por ali agora Dá pra gente falar com ela Sim Beleza Vai dar, vai dar, vai dar certo Vai dar certo O que é isso? O Erend e o Kotalo Já lutaram contra eles Então Já pedi a eles Que nos treinassem Para essa situação O Erend é um desajeitado Mas sabe usar bem o martelo O martelão Como anda o Erend? Por um momento Ele pensou ter perdido O Varro e você Mas nunca cedeu O desespero A teimosia desse Oceron É uma vantagem Às vezes Beleza Preciso ir embora Seja qual for o plano Contra a Regala É bom que você volte Sem um arranhão Vou tentar Vai dar tudo certo A gente vai ter que derrotar A Regala Numa batalha, né? Eu acredito, galera Não tem como Sem isso Vamos aqui montar A conversão, então Terminal Ah, olha só, mano Aquela lá Que tava com o ponto De interrogação No final Era esta aqui, velho Conversão de Heliodo Sem custo nenhum Rapaziada Conversão Criada Conversão instalada Agora preciso achar Um Heliodo Ah, tem uns Heliodos Aqui em cima da base Exato, mano Bem aqui em cima da base Tem vários Heliodos Sempre Vai ter que dar Uma escaladinha, né? Bom Preciso achar um Heliodo Pra converter É melhor subir A montanha É só subir A montanha, meus amigos Tem missão aqui perto Ou é aquela ali É que tá dentro Da base É que tá dentro Da base, né? Cento e poucos metros Deve ser Esse pigmento Deve ser ótimo Pra armadura Ah, tamo subindo certo Aqui, né, velho Pelo menos Tamo, 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 tamo Aqui tá os Heliodos Beleza Tem Heliodos aqui Preciso me aproximar Deles em silêncio Beleza A gente vai converter, hein Olha que vamos converter Galera, os Heliodos Converter o Heliodo Consegui Montar Heliodo Caralho, velho Muito louco, mano Caramba, Heliodo Vai virar uma lenda Total Nesse mundo, velho E tá aí Obtivemos o chamado De Heliodo Segura e x para voar em frente Triângulo pra fazer um parafuso Fiquei zonza Tilda Eu tô voando Então agora você deve pegar a bateria de um dos antigos titãs de classe Horus Mas antes você precisa emitir um pulso pra ativá-los Já enviei o programa necessário Pra usá-lo você terá que converter uma das máquinas de comunicação que costuma chamar de pescoção A uma no meio do deserto que cairia bem Beleza Claro, mano Essa máquina Esse pescoção ali Era o pescoção que tava bloqueado A gente não conseguia fazer ele, galera O pescoção dos ermos radiantes É esse pescoção que a gente vai fazer agora, cara Sensacional, velho Caraca, mano Muito louco Reforços, talvez A caminho do bosque Espero que o Hecaro e os Tenecfi aguentem só mais um pouco Ah lá os rebeldes, ó Tremoldonte e tudo, né Aperte Agora como eu faço pra pousar? Ué, o que era pra eu fazer ali? Pousamos Ok Convertemos todos os pescoções Esse era o último Tá Ah, aperte pra lá e pra cá Pra selecionar o chamado de Heliodo Aperte tá Pra chamar o Heliodo Se você tiver um Heliodo convertido Usar o chamado de Heliodo Traz a máquina até a sua posição atual Ah, mano Olha que interessante Ela não é uma máquina de montaria A gente tem a máquina de montaria também Além da do Heliodo, velho Que maluquice, galera Vamos lá, então Agora a gente tá indo Lá, galera Coletar uma bateria de Horus Vamos que vamos Deve ser ali em cima, né Bolinha para Eu queria ver os outros comandos Aqui os personagens que habilitou aqui A Tilda O Eric e o Gerard A gente agora tem, né A biografia de todo mundo aqui Faltou mais ninguém Deixa eu ver no tutorial aqui, galera Travessia E a montaria as voadoras, ó R1 sobe R2 pousa Bola freia Quadrado desmonta Entendi Entendi Ah, aqui dá pra gente também Colocar um ponto de habilidade Em algum lugar, velho Onde que a gente vai colocar? Aqui, ó Pra fechar O da Dessa classe aqui Segurar a habilidade Fechou O que a gente tem aqui de novo? Algumas coisitas Essa montaria ali As armadilhas novas, né Armadilhas de elite Não sei se a gente vai utilizar isso Mas enfim Tá ali, né, galera? Tá ali, tá ali Aqui fechou No diário ainda ficou alguma coisa Geralmente é nos tutoriais, né Chamado de heliodo Aí, fechou, fechou Galera, se eu apertar Quadrado Eu não consigo desmontar no ar Preciso saber como é que eu pouso Assim, certinho É, como é que eu Como é que eu saio Da montaria? Entendi, velho Quem sabe não dá pra sair agora Porque a gente tá no meio da missão Pode ser também, né Consegui apertar os botões Ali que dá pra apertar A regala tá indo pra cima deles Com tudo no bosque Muitos rebeldes ali, né Olê! Já vi a tal bateria Tá bem nas costas do Titã Peguei a bateria Agora rumo ao bosque Ok O pulso emitido do pescoção Deve ter reativado Todas as baterias aqui na região Posso pegar mais bombas De qualquer horos Que eu alcançar Talvez seja útil Depois que eu cuidar da regala Olha aí, mano Deve ser uma nova Entre aspas Missão secundária, né Pegar as bombas aí Dos horos Tá de boas Tá de boas Cara, eu achei que ia Demorar um pouquinho mais Essa parte ali Então a gente vai pra guerra Agora mesmo Vamos voar aí Pro bosque memorial Que vai tá rolando lá a treta E a gente vai chegar Daquele jeito, meus amigos Daquele jeito Caramba, cara Beleza Lá vamos nós Olha aí, gente A regala acabou de entrar O Recaro já já vai pro saco Agora acabou Preciso jogar agora Lá vai A máquina da Eloy também não Não entraria nesse efeito Do pulso eletromagnético Isso é É a Eloy Ela voa nas asas dos 10 A batalha virou Pressão avante Fim da linha, Recaro Caia de joelhos E eu te darei a morte Que você não teve a coragem De dar a mim Elas caíram As máquinas Elas todas Elas caíram O quê? Como isso é possível? Regala! Chega de matança Vamos resolver isso Você e eu Fácil falar Estando em cima De uma máquina Que ela não precisa De máquina não, minha filha Isso foi só Pra chamar a sua atenção Não preciso De ajuda alguma Pra te vencer Certo Eu aceito O seu desafio Eita, rapaziada Quando acabar Com você Vou seguir Com o extermínio É o que vamos ver Duelo definido Ninguém Interfira É só com a... Eita porra, velho Tenta de novo Nossa, velho Quase deu ruim aqui, hein Galera Nossa senhora Já foi Beleza Cara, eu não lembro Os combos de ataque Que eu tenho Eita porra Tá bom Então é assim que vai ser A dor tá passando Você só traz vergonha Pra sua tribo Aí, aí Tá acontecendo, velho E ataca E ataca Vamo lá, vamo lá. Beleza. Várias fases de batalha, né? Eu tinha que ter acertado o peito ali mais vezes porque a gente... Usou aquele pulso da batalha corpo a corpo no peito. Entendi. Eu tava tentando dar headshot, mas ela tá com a máscara dela. Não adianta nada. Como é que eu me defendo mesmo, véi? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamo cá, vem. Vem pra cá, vem pra cá. Vou galhar a minha história em você. Beleza. Não, 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 não. Meu Deus. Vou precisar. Meu Deus. Quase morrendo. Cacete, velho. Tem que bater. Bater forte. Fazer munição aqui. Os Nora choram rios de sal. E aí? E agora? Agora, e agora? Vem pra quê? E agora? Toma na fuceta, toma na fuceta, toma na fuceta, e agora regala, e agora? Ah, sem a máscara não é uma potoca. Aqui estou eu de novo, de joelhos perante puxasacos e covardes. Ela tem que se livrar dela mesmo, mano, porque não vai parar nunca, né? Sua vida termina aqui. Isto não é fácil, temos outra batalha pela frente. Para mim é isso aqui, cara. Depois de tudo o que fez, você merece morrer. Finalmente. Apesar que é o que ela quer, né, mano? Isso que é foda, velho. Aí eu me arrependi já, velho. Cotalo que mata ainda. Feito morte por morte. Acho que é isso então. Chefe, tem uma coisa que vocês dois precisam ver. Na sala do trono. Ele se rendeu aos guardas na entrada do bosque. Afirma que tem uma mensagem urgente para a forasteira que derrotou Regala. Então fale. É somente para ela. De uma parte interessada. E o plano deu certo. Silence entrando em contato. Vou precisar de privacidade. Saiam da sala. Prendam-o com os outros soldados da Regala. Vejo você lá na base. Tamo junto, Cotalo! Você salvou a tribo. Deixe-me ajudá-la na sua missão. Não. Livre da Regala, você tem a chance de construir o futuro que sonhou. Comece sua tarefa. Então, ao menos, deixe que eu te dê isso. O Argo da Regala. Que ele sempre acerte os alvos. O louco. O louco, velho. Obrigada. Pelo visto, para esse arco ser um dos melhores, acredito eu. Interessante, galera. Um vermeer, galera. Você tem alguma ideia do que acabou de fazer? Ah, é um prazer te ver também, Silence. Parabéns pela sua vitória. Salvou os Tenecfi por um tempo? Infelizmente, você também condenou o planeta inteiro. Não. Um exército Tenecfi não vai vencer os Inits. Ah, Eloi. Não aprendeu nada sobre o inimigo que enfrentamos? Mais que você, sempre escondido em algum buraco. Minha ideia é melhor do que qualquer outra que você teve. Continue. Não, aqui não. Vamos fazer do meu jeito. Cara a cara. Com a arma que foi projetada por você. E por que eu aceitaria isso? Porque sou só a única opção pra vencer os Inits. E pegar a cópia do Apolo que tá na nave deles. Vá até minha base. Montanhas a oeste de Sonora. Hora de se render ao inevitável Silence. E seguir a pessoa que realmente sabe o que tá fazendo. Não demore. Meteu o louco, hein? Meteu. Gostei disso, hein? Meteu o louco. Voamos nas asas do 10. Missão concluída. Beleza, então, galera. Manos. O que que é isso aqui? Exposição. Ó, a gente já não tinha visto isso aqui, não? Acho que sim, né? Cara, legal demais, galera. Legal demais. Eu consigo voltar lá pro... Pra arena? Pra pegar um loot que tinha por lá? Ou não tem como? Seria por aqui, né? Se fosse pra voltar, eu acho. A gente ganhou o arco também. A gente tem que dar uma olhada nesse arco. É, mas aqui não... Vai ter alguma coisa ali, não, velho. Cadê o corpo da regala? Já era, velho. Já removeram o corpo da regala, velho. Vapo. Vamos ver aqui, então, pessoal. Inventário. Armas. Arco de precisão aqui. Fúria da regala. Caramba, mano. O dano é absurdo, velho. O dano do arco da regala aqui é absurdo, velho. Meu amigo. Vamos... Vamos equipar ele. Deixar no lugar do nosso outro arco de precisão. Brilho bomba. E as bobinas. A gente vai pegar a bobina do arco que tava ali, velho. Qual que é aquela ali mesmo? Agora eu esqueci. Dano de furtividade mais 25%. Fechou. Fechou, galerinha. Arco de guerreiro. Terrorcaja, né? Lendário aqui pra gente. Só que... Pior que o outro. Enfim. Ferramentas. Poçãozinha. Aqui não dá pra fazer nada. Galera, agora a gente vai ter que voltar pra base lá pra continuar as missões principais e tudo mais. Porém, a gente vai dar uma pausinha aqui. Porque quem sabe a gente consiga fazer algumas missões aí. Ao redor do mundo. A gente tem a máquina que voa, né? Como a própria Eloy comentou ali. Inclusive, olha aqui, galera. Maré da Justiça. Procuro invasores a oeste de quebra-mar. O caminho de casa. Voo e até o navio naufragado. Agora a gente pode ir em alguns locais que eram impossíveis de ir antes, velho. Ó, a gente tem até mesmo um aqui, ó. Pioneira do voo. O voo é até o alto da montanha. Então, algumas missões aí que foram sendo deixadas um pouquinho de lado por conta aí, né? Que a gente não tinha como fazer. A gente não tinha transporte aéreo. Agora a gente tem. Então, no próximo episódio, a gente continua aqui as missões. Tudo aqui do Horizon. Tamo junto. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal. Valeu, um abraço, galera. E até mais.